Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. É... Ó, eu vou falar essa pergunta da Gi. Desculpa, Gi, falei seu nome, né? Deixa eu ver qual das duas coisas é mais interessante. De repente até minha paciente. É, ela é mesmo, viu? Porque ela falou que você é incrível e tudo mais. Ah, que bom. Ela não... Eu acredito que seja, então, é o que ela tá falando. Um abraço, Gi. Hum, essa é melhor? Hum. Peraí, não entendi, peraí. Vou ler esse aqui, ó. Todo início de conversa, eles levam para o lado sexual sem nos conhecer. Ok. O que fazem para girassim... O que fazem para girassim... Acho que era assim, o que fazem. O que faz para girassim... O que... Ela escreveu, o que fazem para girassim. Tá. Mas eu não sei o que ela quer dizer com esse final. Todo início de conversa, eles levam para o lado sexual sem nos conhecer. Uhum. O que fazem para girassim? Ó, será que o que a mulher faz para o cara girassim? Não, não. Eu acho que... O que fazem, eu acho que é o cara. Não entendi. Eu acho que o que falam aí, na verdade, é o que o cara faz, né? Sim, para ele poder agir dessa maneira. Mas, Gi, eu acho que você está fazendo a pergunta errada aí, né? Gente, tem cara que só quer transar. E, sinceramente... E tem mulheres também que só querem transar, pronto. Tem mulheres que só querem ter uma relação sexual. Não vejo maiores problemas. E eu prefiro a pessoa que ela realmente deixa muito claro lá desde o início, né? Fala assim, olha, eu quero isso. Você quer também? Beleza, consenso ali, todo mundo chega ali num acordo e a coisa acontece. Todo mundo sai feliz, né? Melhor coisa que tem. É melhor coisa que tem, tá? Do que realmente aquela pessoa que enrola, faz todo ali um discurso romântico, o que foi e tudo mais, para conquistar e tudo mais, e transar e sumir. Esse é o meu posicionamento. O que leva a pessoa é a decisão dela, entendeu? É a vontade dela, né? Tem pessoa que, sim, não tá querendo só isso, que tá querendo algo a mais e tudo mais, etc. Essa pessoa vai se pronunciar. Essa pessoa vai conversar sobre isso. Agora, se você tá vendo que o cara ali, em questão, ele tá trazendo só isso, é exatamente isso que ele quer. E você pode dizer sim ou não. Entendeu? Pra mim, é muito mais errado a pessoa que reclama depois. Tipo assim, a pessoa deixou... O cara, um exemplo, deixou claro desde o começo. Eu só quero sexo. Aí a mulher tá criando expectativa lá e depois vai reclamar. Na verdade, ela é errada, porque ela sabia desde o começo, ela criou a expectativa e ficou lá tentando. Exato. E eu positivo isso, tá? E eu vou trazer um outro parâmetro também aqui, que as coisas elas conversam. Não é uma coisa anulando a outra. Se esse cara percebe que essa mulher tá gostando muito dele e eles tão tendo só relação sexual, vale a postura desse cara também de falar pra ela. Falar assim, olha, tô vendo que as coisas tão, né, assim, tão evoluindo do jeito que não tá muito legal aqui. E eu acho melhor sair fora. Esse também é posicionamento, né? Mas é... Já falei com você. Porque tem um papo, cara, que a galera fala assim, aquilo que a pessoa sente é responsabilidade só dela. Não tem nada a ver com isso. Essa é a conversa mais egoísta que eu já usei na minha vida. Se você faz alguma coisa, isso vai causar algo na outra pessoa. Conversem sobre isso, né? Fulano, eu sei que a gente combinou só de ter relação e tal, de a gente transar, mas eu tô começando a gostar de você, velho, e tal, e aí? Né? Aí o cara fala assim, não, eu só queria transar mesmo, então vamos parar por aqui. Porque também fica aquela coisa, olha, você sabe que é você que tá sentindo isso e eu não, né? Mas eu quero continuar transando, pode? Entendeu, cara? Mas também não tem o lance do tipo assim, eu já ouvi uma frase que era legal que um problema que não é comunicado, ele não é um problema. Tipo assim, um exemplo, por exemplo. Aí foi comunicado. Então, mas no caso que eu tô falando, quando você fala assim, ah, se você perceber que aquela mulher está gostando de você... Mas, tipo assim, tá, obviamente ninguém é idiota, a gente realmente sabe. Mas, por exemplo, como é que fala? Às vezes a pessoa não demonstra nenhum incômodo com isso. Mesmo ela tá gostando de você, você vê que ela tá realmente, ela tá te procurando mais do que você procurar ela, né? Ela tá sempre disponível quando você procurar ela, é um sinal também que ela tá muito interessada por você. Com certeza. E, só que assim, é foda o cara nessa situação e partir dele muitas vezes, ó, eu sei que você tá muito interessada, mas, ó, deixa eu te falar, eu não quero ir por esse caminho tanto, tá ligado? Sim. Apesar de eu já ter feito isso. Eu também já fiz. Então, mas eu tô falando que eu sei o quanto é difícil, não é? Claro. E até porque você sabe que vai gerar um desconforto a mulher ouvir aquilo. Claro. Claro que muito menor do que ela se ferrar mais ainda lá na frente. Lógico. Mas também gera. Com certeza. E assim, mas é muito foda também, porque eu acho, eu fico às vezes no ponto ali, na indecisão, tipo assim, porra, será que eu não devo falar só na hora que a pessoa comunicar que aquilo está sendo um problema pra ela? Tipo assim, Du, ó, quero deixar claro que, tipo assim, é, não sei, porque assim, talvez seja um problema pra ela, por exemplo, pro homem não é um problema. Tá assim, enquanto ela tá oferecendo sexo pra ele ali numa boa, vamos dizer assim, esporadicamente, semanalmente, pra ele isso não é um problema. Por que que ele vai querer interromper aquilo? Tá. Tá ligado? Eu entendi o que você falou, é egoísta e tudo mais, tem. Mas tipo assim, pô, tá sendo legal. Às vezes, até um vídeo meu que chegou até a viralizar lá, mais de 1 milhão e 200 mil que eu falei sobre isso. Que legal. Que eu comuniquei, falei com a pessoa, mas assim, pô, tá legal pra caralho pro homem transar com ela semanalmente. E é legal, você gosta dela, mas você só não quer assumir um relacionamento. Você gosta dela pra transar, cara. A gente conversou antes, né? Você gosta da conversa também. Ah, não, claro, claro. Você gosta de toda parada, mas você não tem alguma coisa que faz não te querer assumir um relacionamento maior. Sim. Você que precisa comunicar ou ela que tem que chegar e... Entendeu? Cara, nós sempre comunicamos. Sempre. Tá? Ganha a pessoa que fala mais. Perde a pessoa que fala menos. Entendeu? A pessoa que se posiciona mais, ela sempre vai ganhar. Entendeu? Assim, por exemplo. Igual nessa situação. E a gente trocou essa ideia e eu concordo com você que mesmo que seja pra só transar. Entendeu? Existe sim, gente. Existe um contato. Existe uma conexão ali. Existe uma troca de ideias, né? Tipo assim. Não é aquela coisa também de você não saber o nome da pessoa. Sim, é verdade. Então assim, eu entendo essa colocação. E é bem legal, inclusive. E ali, beleza, né? Tá rolando desse jeito. Toda semana encontra. Só tem ali a brincadeira, né? E tudo mais, etc. Só que aí você começa a perceber que a menina tá te dando presente. Que a menina tá desmarcando coisas ali pra poder ficar com você. Entendeu? É isso. Essa é a resposta que você deu aí, sabe? Não é aquela coisa de você colocar a mão na cabeça e falar assim. Cara, o que eu tô fazendo? Você percebe. Entendeu? Eu senti isso já. É, sabe? Nessa hora que acontece, a sua mente tá te dando um alertinho ali. Fala, cara, isso não é legal, hein? Vamos conversar com ela. Entendeu? Vamos bater um papo, entendeu? Comunica, fala. E aí que tá. Mesmo que ela decida... Ela fala assim, não, mas tá tudo bem, que não sei o quê. Se a pessoa, mesmo ela falando, ela continua com o comportamento de tentar conquistar... Porque tem isso, né? Aquela conquista velada, né? Comigo foi assim, perfeito. Você tá falando certinho a história. Aquela conquista velada, né? Tipo assim, não, mas eu tô bem do jeito que a gente tá. Toma um iPhone. Quem falou que eu quero? Entendeu, né? Cara, você se posiciona. Você fala assim, fulana, mesmo que você fale, não é o que eu estou vendo. Entendeu? Não tô achando legal. Vamos parar por aqui. Entendeu? Eu não vou namorar com você. Eu não vou seguir a vida com você. E é isso, tá? Fica bem, tá? E tchau. Que o máximo de pessoas possíveis possam atingir esse nível de maturidade. Nossa, é difícil. É difícil fazer. É muito louco, velho. É difícil fazer. Nossa, eu lembro. Eu passei exatamente o que você falou. Aí a pessoa fala pra você. Por que você achar isso? Claro que eu não quero nada mais. Tô só curtindo o momento. Só quer você ver todas as atitudes. Presentes, convites e não sei o que. Priorizar, tal. Você fala, você não precisa falar, cara. Tá tudo nas suas atitudes, né, mano? Exato, exato. É, bebezinho, o homem é que lê mentes, né, viado? Ele entende de mentes, viado. Ele sabe o que você... Se você, bebezinho, tiver com a cabeça mais pra direita, ele sabe o porquê que a cabeça é pra direita. É um trauma relacionado à infância e ideia afetiva com a mãe que faz... Entendeu, velho? Peraí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você, viu? Link do e-book, cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?